Um salve pro MC K1, pra ti eu tô cantando Moro em Santo André, sou natural de São Caetano Em forma de funk vou te homenagear Foi a forma que eu achei de te presentear Então deixa eu te contar o que aconteceu Pra te falar a verdade, de funk eu curtia Mas sempre ouvi tua voz em todos os lugares que eu ia E em um belo dia eu sei nada pra fazer Dei play num vídeo teu pra melhor te conhecer Eu fiquei impressionado com teu jeito encantador Tô em cima do palco, tocando terror meu Nome é Tatiane, eu não sou chavosa Não faço teu tipo, não uso Nike de mola Olha nada contra, eu acho uma da hora E também acho que as alerquina pra fora Um ídolo pra mim não é só aparência Não é só dinheiro, ele tem que ter presença E você tá ligado que no palco arrebenta Uma positividade, uma vibe, consciência Olha que K1, vou mandar real pra ti E muita gente me critica, mas eu não tô nem aí Você é mó talento, quem não gosta ou só lamento Eu criei esse funk pra ficar no pensamento O recalco sempre tem, tá fácil pra ninguém Te desejo sucesso e vida muito além Aqui vou terminando o meu depoimento Em forma de funk não vai no esquecimento Tchau, 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 tchau Obrigado.